O jogo foi no Ginásio da Neva, em Cascavel, pela segunda rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O Marreco foi para o Oeste após uma derrota para o Foz pela Liga Nacional. Com três desfalques após a confirmação de Covid-19, o time conseguiu segurar o placar na primeira etapa. Porém, no segundo tempo, a marcação dos visitantes não conseguiu evitar esse gol de Gustavinho. 1 a 0 Cascavel. A Serpente apertou a marcação e o segundo gol saiu em seguida com o Carlão, artilheiro do time na temporada. O décimo quarto gol dele deixou o placar em 2 a 0. Final 2 a 0 Cascavel. O Marreco volta em quadra hoje à noite contra o Chopinzinho, desta vez pela sétima rodada do campeonato. A disputa será no Ginásio Dionisto de Bona, em Chopinzinho, às 8h05 da noite.